communities maraquimana choker Oncrumpe Everything Überrasound for a maintenance I'm not going back to you I'm not going back A CIDADE NO BRASIL eu tô te voando. Fica aqui! Me põe! Me põe! Obrigada, senhoras e filhos. Conseguem na boca? Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 Não é que nem é de uma espécie de gáspia. Gáspia! Se você gáspia morrer, você vai ficar com o gáspia. A banda de banda, não é? Gáspia! Gáspia! Aleluia! Aleluia! Como é que você quer dizer? Que que você quer dizer? Quais que vocês queram dizer? Qual é que você quer dizer? Que as pessoas tiverem a ouvir sua boca Não são tão 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 rarafas, e que euateuri que o gáspia um álcool é puro. Pelo menos de um anúncio, e... Por quê a gente quer dizer que... O que você quer dizer, E você quer dizer que todo mundo, e o que é uma espécie de gáspia? Onde é que você quer dizer, que todo mundo tem que falar de bíblico, Se você quer dizer que o Gáspia não tem que falar de certo, que ele deixa de correr, que ele claramente vai mudar. O que é que ele quer dizer? Isso é o regime que começou congelando com uma fita em baraca! Isso é o regime que começou congelando com uma fita em baraca! Quando! Você ganhou! A banda, ela, ela não é dine, a banda sataniana, o papo, glúte! Você ganhou o sará, o mastati! Olha só quem ganhou! Amado lá mastati, tem muito tempo! Eu chamo de Din e Dini e corinto! E corinto! Chamburiá! Boa noite, filho! Vamos lá! 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 Vamos lá, Ratuss israelitas! São os momentos que vão agitamos, são os momentos que O queZY O que você acha que você acha que é uma rua pela terra? Não se diz, mas você tem que entrar no Faranga e como você diz, o que você diz? O que você acha que é um homem precisando? A rainha é igualdade. Você acha que é um homem até um homem quando está na sua rua? A água está sendo claro, o governo fica com muita dinheiro, e é assim que se vê um homem em�려, mas nós não temos nada. Não vou desvarrar. Eu não vou desvarrar. As amigas são dicas. Como é que eu te mostre? Eu tenho que escogar um cigarro com futa em cozinha. O que é que eu estou desvarrar? É uma vez que eu estou me connexionando. O cara me conhece. Não é assim. Não há para mim. É importante ser a sua família. Eu lhe sinto que ela está com isso. Eu acho que ela está com a família. Acabando! Aleluia! A sua família não está com você. É uma família demais. Amém. 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 Mais ontem, e sofá com Deus. Ele é o amor do Sul. Ele sempre acreditou em casa. Ele é o Senhor. Aleluia! Ele está dormindo em casa. Ele está dormindo por quê? Ele é o amor de Deus. Ele tá dormindo em casa. Ele vai nós. Ele vai me confessar. Aleluia!!! Heeeey! É! Isso! O que acontece na história? É isso! O que o Senhor vai fazer? O que o Senhor vai fazer? Eu não vou fazer agora. Se não, não me engano. Se não, não me engano. Eu não me engano. O que tem que acontecer? Os outros. Os outros. o mundo é esse os pessoas não funcionam mas assim sempre os nossos jovens eu tive quenightar 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 aleluia Que eu só sou. Aleluia. Que eu só sou. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Aleluia Que nós temos aqui e como eles são, eles eles não viram a gente. Eles eles trancam essa mulher aqui. Aleluia! Ele é um pano, ele é um pano! Ele é um pungu que eu vou estimular, esse é um pungu que eu vou te xingar e me passar, eu não vou te ouvir, eu não vou te ouvir. E o pão é que eu vou te batizar, eu vou te subir, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir e eu vou te ouvir, Ele era um homem que estava atrás e era um homem. Eles se tornaram. Aleluia! Oh meu Deus! Aliya! Quem é que você vive? Aleluia! É isso que eu!! Eu estjonar! Eu adorador de mim... Eu adorador de mim... Eu arrumo sobre a boca fria... Eu uso uma espécie de sangue. Eu uso uma espécie de sangue. Eu uso... Isso não é meio que não. Mas a gente não pode querer se transformar à madeira. Porque eu já estou aprendendo. E eu fico sem Aimé. É um árbitro-nadinho. Em raio de não, ele sabe, ao invés de Deus, ao invés de Deus, a gente quer viver assim. A gente quer viver assim. Aiguchi-shamake-a-kidun 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 He micha- wasatka-la Nikuchi-shamake-a-kidun Aiguchi-shamake-a-kidun Hei nguchi e linkedin Hei nguchi-shamake-a-kidun Antes da sua vontade, eu vou falar o que vocês fazem. Este é o que eles acham. Você pode esplorar não, mas a pessoa estão lá. Quando você diz para eu falar, você pode ser uma mulher, você pode ser embora. Você vai dizer, eu vou fazer a mais pra fazer isso. Os homens são muito mais importantes. Aleluia! Abenço! O que você acha que é assim? O que você acha que é isso? O que você acha? Você acha que é essa? É isso que você acha que é um homem mais forte. e heróis do facto da Emanu. Ele nos quer que a gente tenha esperado a esperança. E a esperança que certamos a esperança e a esperança no ponto de vista e terá esperança, e a esperança que a gente�ou umu. Ele traz uma esperança e uma dica que a gente também fez um pedaço. aleluia! Todos eles usam foi a palavra e o poder Quando você está aqui, você vai falar sobre isso. Então, a gente vai lutar, ou você vai falar sobre isso. Se você consegue fazer isso, você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. Não há nada. Eu não quero dizer, porque ela não quer dizer que não quer dizer, não quer dizer. Mas eu não quero dizer, eu tenho sujo aqui. Se forjando isso aí na sua boda, não. Não. Nível-lível, aqui ela entra. Se forjando a boda, você não quer dizer que não quer dizer. Se forjando a boda, você não quer dizer que que ela quer ver se vai. em Cuba, em Zira Aleluia 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 Eles ganham os péssios de paz e amigas na cunha. Os pedidos! Eles falam, que é o meu nome. Que é o meu nome, é o meu nome, é o meu nome, é o meu nome. Masia o meu nome. Se al ate a minha vida, eu não amei me manhã de estar na vida. Eu não ero em casa, eu não ero em casa. Amém. 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 Mujima waje, mabazu iteka Mujima gitejisa, kabukore Mujima waje, mabazu iteka